Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Transtornos psicológicos que causam crises de fúria. A greve dos rodoviários na região metropolitana de Belém. A produção científica da Amazônia pela editora da UFPA. Uma exposição sobre doação de órgãos. E no quadro de economia vamos falar sobre as taxas bancárias. Hoje é terça-feira, 24 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Manifestações impulsivas de raiva excessiva podem ser causadas pela fúria. Esse sintoma está relacionado a vários transtornos psicológicos e precisa ser tratado para que não evolua. Saiba mais na reportagem de Mayra Leal e Fábio Nascimento. As crises acontecem de repente, por impulso. Sem autocontrole, a pessoa grita, xinga e pode chegar a cometer até agressões físicas. Nestes casos, a recomendação é a auto-observação. Pois estas reações podem estar ligadas a um problema maior, a fúria. Na realidade, a gente pode classificar a fúria como uma manifestação desordenada da raiva. A raiva, como qualquer sentimento, qualquer emoção, ela tem uma funcionalidade. Depende de como você vai realmente conduzir esse sentimento, essa emoção, na sua manifestação, é que pode se classificar ou não, ou então estar ligado a algum tipo de transtorno. Um planejamento que não deu certo, um desentendimento com alguém, um problema no trânsito. A manifestação do sentimento de fúria às vezes parece ocorrer por motivos pequenos, mas a sua causa pode ser bem maior do que aparenta. A manifestação da raiva, em geral, ela está ligada à frustração. Você tem uma meta, você não consegue atingir essa meta e você acaba manifestando a raiva de uma forma desordenada com uma forma de tentar retomar o controle da situação. Essa vivência de frustração continuamente pode levar você a diversos quadros realmente psicopatológicos, como alguns tipos de depressão, transtornos de humor, transtorno bipolar, enfim. São muitos transtornos ligados realmente a essa manifestação desordenada da emoção. Para o psicólogo, a manifestação de qualquer emoção é necessária e deve ser feita de forma comedida, para que um pequeno problema não se torne uma tragédia. Se você mantém a sua emoção como uma água de uma mangueira que é fluida, você tem para onde direcionar essa emoção. Se você barra, por exemplo, a água de uma mangueira, quando você tirar o dedo, essa água vai realmente espirrar e você não tem para onde orientar essa água. A emoção funciona desta forma e a raiva pode se manifestar desta forma. Quando você barra excessivamente a manifestação desta raiva, você pode manifestar como ira, como fúria, ou seja, uma forma desordenada, onde você não vai realmente direcionar essa raiva e muito menos compreender esse sentimento e aliviar as suas tensões diante da manifestação desse sentimento. É importante ficar atento. A fúria desordenada pode estar sendo anunciada. Por isso, é necessária a observação constante de sintomas psíquicos e físicos. Mas sintomas psicossomáticos, como você ter problemas no trato digestivo, você ter problemas com a chamada urticária, você pode ter, por exemplo, a psoríase também, todos esses estão ligados realmente a manifestações extremas de ansiedade, de raiva, de fúria, de ira. Então, estar atento aos sintomas é uma forma de você realmente prevenir a exacerbação desse quadro. Porém, não há transtorno que não possa ser tratado ou prevenido. Exercícios físicos e acompanhamento psicológico são recomendados. É importante busca de autoconhecimento. Você buscar uma psicoterapia para que você realmente se conheça e saiba os seus limites e o que realmente são as manifestações das suas emoções na sua vida. É uma boa forma de você tratar. Outra forma é, obviamente, você procurar profissionais para que você possa traçar um diagnóstico. Muitas das vezes as pessoas agem sobre sintomas e não agem sobre causas. Para conhecimento realmente de causas, de manifestação de emoções de forma desordenada, é preciso que você busque uma ajuda profissional. Muito dificilmente você vai alcançar um bom autocontrole se você não tem um autoconhecimento. Outra forma também é a prática de atividades físicas. Atividades físicas, principalmente as aeróbias, elas estão intimamente ligadas à produção de algumas substâncias que elas funcionam como uma automedicação do próprio organismo e que aliviam e ajudam no controle de humor. Mas não se esqueçam que essas causas precisam ser interligadas, senão você vai agir de maneira paliativa. Você estar com raiva e, de repente, buscar uma arte marcial para catarsear esse sentimento, é bom, mas só que de maneira paliativa. É necessário agir sobre a causa desta manifestação. Dentro de casa, no trabalho, no trânsito, a manifestação da raiva desordenada é constante por quem sofre desse problema. Nos tempos atuais, um dos ambientes que mais presenciam ataques de fúria é o virtual. As redes sociais são espaços de discussão e debates constantes. que muitas vezes ultrapassam o ciberespaço. A recomendação é o uso controlado destas ferramentas. Muitas das vezes o contato com esse conteúdo violento e você vivendo frustrações diretas ou indiretas na sua vida podem levar você a ter manifestações muito parecidas com o que você vê nos vídeos divulgados nas redes sociais. Então é importante que nós tenhamos também um pouco de responsabilidade com o que compartilhamos nas redes sociais. Porque não sabemos quem irá assistir essas coisas. Então as reclamações da violência todas as vezes são retroalimentadas por esse tipo de conteúdo compartilhado de maneira irresponsável. Estão abertas as inscrições para projetos de danças que precisem de recursos. O edital para receber inscrições de projetos que queiram ser apoiados ao longo de 2017. As inscrições podem ser feitas até 18 de junho. Serão aceitas propostas de patrocínio específicas da área de dança e várias categorias. A seleção será feita em junho e julho e a divulgação dos resultados está prevista para o mês de agosto. O regulamento completo está disponível no site www.oboticario-nadança.com.br No link Escreva Seu Projeto A Semana Nacional de Doação de Leite continua aqui em Belém. No Hospital Santa Casa de Misericórdia, a campanha de doação segue até 25 de maio. São necessários 900 litros de leite materno por mês para alimentar os bebês internados nas UTIs neonatais da Santa Casa. Cada bebê recebe cerca de 12 litros de leite por dia. Qualquer mulher que esteja amamentando pode doar, independente da faixa etária e da quantidade de leite. Basta fazer a higienização correta e a coleta nos vidros oferecidos pela maternidade. Para doar, a lactante precisa se cadastrar no banco de leite pelos sites da Santa Casa, www.santacasa.pa.gov.br Ou do Corpo de Bombeiros, www.bombeiros.pa.gov.br Também é possível fazer o cadastro pelo telefone 0800 720 2057. Também é necessária a doação de embalagens para armazenar o leite materno. Um simples vidro de café ou maionese que seria descartado no lixo pode ajudar nessa campanha. As embalagens podem ser entregues na Santa Casa de Misericórdia, na Rua Oliveira Belo, no bairro do Marizal. Não são aceitas embalagens de plástico ou metal. Todos os bancos de leite do Pará estão aceitando doações. Muitos brasileiros estão recorrendo a financiamentos e empréstimos para tentar quitar suas dívidas, fazendo novos empréstimos e com juros mais altos. O cheque especial pode ser uma opção, mas com a taxa de juros elevada, o custo pode sair muito alto e a dívida pode duplicar. Antônio Júnior busca equilibrar a renda mensal com os gastos para evitar ficar no vermelho ou mesmo ter que recorrer ao crédito bancário. Porque eu faço um controle muito rigoroso das minhas contas. É tudo na ponta do lápis, porque se não for assim não dá certo. Mas nem todos são como Antônio. Muita gente se endivida fazendo empréstimos bancários e utilizando o cheque especial. É importante ressaltar que o uso do cheque especial é aquele tipo de crédito a ser utilizado em 30 dias. O que acontece? Geralmente a maioria de nós acabamos reutilizando desse recurso e passamos mais de 30 dias para pagar. É válido usar? É. Mas para quem precisa em até 30 dias. Lembrando que quando você passa desse período, além de você pagar a taxa normal, que é de 30 dias, ainda vão incidir outras taxas e mais a taxa de juros. Por isso que muitas pessoas acabam entrando no ciclo vicioso. Dona Antônia é aposentada. Já precisou fazer empréstimo para pagar uma conta urgente, mas acabou se endividando um pouco mais. Eu também fiquei pagando todos os meses e adiantou quase nada. Só adiantou um pouco porque paguei aqueles que estavam devendo. Marcílio chegou a pagar três vezes o valor do empréstimo. Parcelei de três anos, 36 vezes. Antônio também sentiu no bolso os juros do empréstimo. Tentei recorrer pela Caixa Econômica e não consegui facilmente. Mas depois que eu consegui para pagar, foi uma luta. Dados recentes do Banco Central apontam que em maio, a taxa de juros do crédito especial subiu 232% ao ano. É o maior patamar em 20 anos. Essa taxa só perde para o rotativo do cartão de crédito, que é de 360,6% ao ano. Juntas, essas duas formas de empréstimo são as mais caras do país. A taxa de juros, aliás, no nosso país, é uma das taxas de juros mais altas do mundo. E nós temos que lembrar que esse ano nós estamos vendo uma crise na economia. Então requer que as pessoas tenham cautela em adquirir esses tipos de crédito, esses tipos de empréstimos. Ela paga muitos juros. Vale a pena o planejamento financeiro. Vale a pena parar, diagnosticar e entender como é que está o seu orçamento. Muito mais válido do que você entrar num ciclo vicioso e perigoso de crédito. Fazer o planejamento financeiro nem sempre é simples, mas é necessário. Planejamento, né? A palavra de ordem. E a gente já tem seis meses do ano. Então esse seria o momento ideal. Para, faça o seu diagnóstico, ponha no papel com tudo que você está gastando. Relacione com a sua receita. Veja quais são as mudanças de hábitos que podem fazer com que a pessoa gere um equilíbrio financeiro. E até mesmo depois daí, começar a poupar parte desses rendimentos para que quando ela precise de uma determinada quantia, ela já tenha guardada, sem que ela tenha que recorrer a esse tipo de modalidade de crédito. Neste mês de julho, muitas pessoas recebem a primeira parcela do 13º e se preparam para quitar algumas dívidas. Nesse momento, mais uma vez, é importante planejar. O que é interessante é que se você se encontra em uma fase de superendividamento e isso vai te auxiliar a sair desse endividamento, vale a pena. Agora também não adianta você pegar essa parcela, não fazer um diagnóstico, não entender como é que está o seu endividamento, porque lá na frente você de novo vai se endividar. Ou seja, é uma solução que não vai realmente trazer, digamos, esses benefícios concretos. Para esse endividamento. Todo mês, ao utilizar os serviços bancários, o usuário paga algumas taxas. No quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai nos ajudar a entender como funciona a cobrança dos serviços prestados pelos bancos. Marcos, os bancos têm o direito de cobrar várias taxas a respeito da manutenção de contas e serviços bancários. Para que a gente possa entender um pouquinho que taxas são essas, o planejador financeiro vai conversar hoje com a gente. Pedro, deixa eu entender. Quem tem conta corrente, conta poupança ou faz qualquer serviço bancário, ele está submetido a pagar algumas taxas. Isso é legal, por lei. Agora, quais são as principais taxas? Olha, a principal delas é a taxa de manutenção da conta. Na verdade, são os pacotes que os bancos oferecem. É ruim pagar, mas é melhor pagar um pacote do que pagar serviços individuais. Eles têm direito, isso é uma tabela, toda agência bancária tem que colocar uma tabela, uma tabela imensa com a letra pequenininha que eles colocam lá e são autorizadas pelo Banco Central. E quem reajusta é o Banco Central. O banco pode até isentar, ele falar, um banco qualquer que você tem conta pode decidir não cobrar uma taxa ou tarifa, é um direito dele. Mas se ele cobrar, tem que estar dentro do patamar. O Banco Central ou coloca valores fixos ou coloca níveis, o preço mínimo e o preço máximo. Agora, o que acontece? É legal? É legal. É justo? Questionamos. Algumas sim, mas vamos imaginar o seguinte. Imagine que você vai a um restaurante, chama o garçom e perde o cardápio. Quando você chama a segunda vez para fazer o pedido, você tem que pagar para chamar. Quando você recebe a sua comida, você paga para usar o copo, o prato, o talher, a mesa. Quer dizer, está tudo, você pagando por absolutamente tudo que você faz no restaurante. E não é assim. Quando você vai ao restaurante, você pede um prato, uma bebida e todos os custos estão ali envolvidos. E no banco, não. O que é que acontece? O banco, a função do banco é a intermediação financeira. Esta que é a função de uma instituição como o banco. Mas o que é que ele faz? Ele ganha na intermediação financeira e ganha em absolutamente tudo que ele faz para você. Você paga para ter direito a ter uma conta bancária, o que na verdade é uma inversão da lógica de mercado. As empresas têm que pedir, pelo amor de Deus, que você seja cliente dela. Uma loja é assim, um restaurante é assim, uma concessionária de automóveis, todos são assim. Brigam para ter você como cliente. O banco não, você paga para ser cliente. Eu acompanhei um banco mais ou menos em 2005, 2006, fiz alguns trabalhos para eles. E naquela época o objetivo do banco era viver, pagar todas as suas despesas, inclusive expansão, com tudo que era arrecadado, com taxas e tarifas. E ele conseguiu. Veja bem, a intermediação financeira, que é o foco do negócio, que é para o qual o banco existe, é livre de qualquer outra coisa. Então não é justo. Eu acho que ser legal é uma coisa, ser justo é outra. E a principal é essa, a taxa de manutenção, o pacote mensal de manutenção. Agora, Pedro, muitos consumidores nem percebem a cobrança dessas taxas. Elas são cobradas apenas uma vez ao mês, ou como você mencionou, por cada serviço que ele utiliza. Por exemplo, ele tem direito a um extrato mensal. Se ele utilizar mais de um, ele vai ser cobrado. O que é que acontece? Você tem os limites. Aquele pacote, alguns pacotes lhe dão o direito de usar quantas vezes você quiser. Mas dificilmente uma pessoa tira um extrato por dia. Mas em compensação vai pagar 30, 35 reais de manutenção por mês. Imagine um banco aí que tem 20 milhões de correntistas, cobrando 20, 30, às vezes 35 reais de cada correntista todos os meses. Imagina a fortuna que não é. Então ele já nem vive mais da intermediação financeira, ele vive mesmo de cobrar taxas só para dizer que a pessoa tem direito a uma conta. Mas, uma vez por ano, você tem que renovar seu cadastro no banco. Isso é cobrado. Muitos bancos cobrando aí 60, 65 reais para renovar o seu cadastro. Imagine, você é cliente de uma loja e você tem um cadastro naquela loja, que manda mail, manda propaganda, manda uma série de coisas para você e você vai e compra com frequência. Aí todo ano tem um mês específico que você vai lá e a gerente da loja diz, olha, você vai pagar 65 reais para eu renovar o seu cadastro no meu sistema. Isso é absurdo. Isso não faz sentido algum. Mas é legal. Então, o que a gente tem que fazer é deixar os governos brasileiros todos, historicamente, proteger os bancos. Os bancos sempre tiveram benefícios. E eu vou dizer, de 90 para cá, mais ainda. Eles sempre tiveram benefícios e nunca competiram tanto assim. Eles competem, é claro, entre si, mas o mercado, os governos protegem e dão essas garantias aos bancos. Então, o que eu acho que o correntista, ele tem que questionar, tem que brigar. Já adianto que ele não conseguirá muita coisa, lamentavelmente, mas ele pode tentar otimizar. Porque você tem que ter duas, três, quatro contas bancárias e, às vezes, recebe de um lugar. Você tem um emprego e quatro contas bancárias. Isso não dá. Se você vai ter só uma, procure um banco que cobre melhores taxas, melhores tarifas, que lhe dê mais benefícios. Aí, com o tempo, não é rápido, é lento, mas com o tempo o mercado começa a se ajustar. Porque o que acontece é, os bancos estão errados em cobrar isso? Não. Se está na lei, eles têm direito e eles cobram. Quem está errado é quem paga sem questionar. Quem paga sem procurar uma melhor negociação e somos nós. Agora, só para a gente entender, Pedro, essas taxas, esses serviços, eles variam, por exemplo, para quem tem uma conta salário, para quem tem uma conta corrente, para quem tem uma conta poupança ou são fixas para todo mundo? Não, esses custos são para quem tem conta corrente. A conta salário, ela não é cobrada. Quem paga é a empresa, inclusive. É muito baratinho. A conta salário sai barato. Toda empresa deveria oferecer para os seus funcionários. Elas não oferecem porque elas não querem gastar 2, 3, 4 reais de manutenção. Prefere que o funcionário tenha uma conta dele, que é uma conta corrente, e é ele quem vai pagar. Mas conta salário ela não é. Ela não oferece quase nada. Você tem direito a sacar no caixa e pronto. Mas não paga nada. O trabalhador não paga nada por ela. Na poupança também, ele não vai pagar. Isso é basicamente a conta corrente. A conta corrente que é o grande negócio dos bancos. É por isso que o próprio atendimento dos bancos força aquela pessoa que tem conta salário a ir para uma conta corrente, porque aí ele passa a ganhar muito mais dinheiro. Tá certo, Pedro. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Marcos, o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as terças-feiras. Qualquer pessoa pode enviar temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 40 06 9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém continua vacinando meninas de 9 a 12 anos contra o HPV. De acordo com a Secretaria, apenas 20% do público-alvo foi atingido na capital paraense. Segundo dados da SESMA, das 46.363 doses que deveriam ser aplicadas nas meninas de 9 a 12 anos de idade, apenas 9.608 foram aplicadas, o que representa apenas 20% do grupo que deveria ser atingido na região metropolitana de Belém. A vacinação contra o HPV é fundamental para que as meninas hoje vacinadas não tenham câncer de colo de útero no futuro. A vacina protege contra os tipos de vírus HPV mais comuns, o que deve diminuir a incidência da doença, que atualmente é a terceira causa de morte no país. Quem ainda não se vacinou pode procurar os postos de saúde para receber a dose da vacina. A SESMA também está realizando a vacinação em escolas públicas ou particulares da capital. Para isso, o agendamento deve ser feito na Unidade Municipal de Saúde mais próxima ou com a Coordenação Municipal de Imunização, através dos telefones 3344-2459 ou 984-17-0332. Começa na próxima sexta-feira a 20ª Feira Panamazônica do Livro, com o tema Terra, o País de Todos. A Feira do Livro deste ano homenageia a escritora paraense Amarilis Tupiaçu. A programação acontece no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia entre os dias 27 de maio e 5 de junho. Serão 10 dias de exposição, encontros literários, seminários, performances, teatros e dança. A expectativa é de que nesta edição a feira tenha um público de 400 mil visitantes com 109 expositores distribuídos em 218 estandes, além de 28 escritores convidados. A abertura da Feira do Livro acontece no dia 27 de maio, às 19h, com a apresentação de uma suíte musical. Entre os dias 28 e 5 de junho, o funcionamento da feira será de 10h da manhã às 10h da noite, com entrada franca. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo alguns desses sintomas, como dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária e não pode ser interrompido. Só assim você fica curado de verdade. Você protege a si mesmo e a sua família e a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. O número de inscrições no Enem 2016 passou de 9,2 milhões. Entre os inscritos, 53% são isentos da taxa de inscrição. São alunos que concluíram o ensino médio na escola pública ou que declararam não ter condições de arcar com os custos. Segundo o Ministério da Educação, foram inscritos no Enem mais de 9,276,328 pessoas. O número de inscritos em 2016 representa alta de 9,4% na comparação com o ano passado, quando 8,4 milhões se inscreveram. Todos os anos, muitos inscritos deixam de pagar a taxa. Em 2015, o número de inscritos confirmados foi de 7,7 milhões. O Enem é adotado como vestibular para praticamente todas as universidades federais do país. No sábado, dia 5 de novembro, os estudantes fazem a prova de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. No domingo, dia 6, é a vez de Matemática, Linguagens e Redação. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até quarta-feira, dia 25. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o número 9880234444. 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a greve dos rodoviários na região metropolitana de Belém, a produção científica da Amazônia pela editora da UFPA, uma exposição sobre doação de órgãos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a greve dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba. Eles pararam a circulação dos ônibus desde a madrugada de hoje. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial e outros ajustes trabalhistas. Hoje pela manhã, muitas pessoas enfrentaram dificuldade para se deslocar. Seu Maranhão definiu bem a manhã de paralisação dos rodoviários de Belém e região metropolitana. Está meio aperreado. É, quem precisa do transporte coletivo para chegar a seu destino, teve que enfrentar nesta manhã não só aperreio, mas também paradas lotadas e longa espera. Na ausência de ônibus, o que não faltaram foram transportes alternativos. Agora a gente está pegando esse táxi para levar a gente lá no trabalho. Vai chegar. Saí de casa pretendendo pegar o ônibus, mas talvez eu pegue o mototáxi. Seja mais fácil. Os rodoviários reivindicam reajuste salarial de 15%, aumento do ticket de alimentação para 600 reais, pagamento de adicional de periculosidade, redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias, adoção de ponto biométrico pelas empresas e criação de convênio com hospitais. Para alguns passageiros, a greve é também um anúncio para o aumento da tarifa dos coletivos. Eles fazem essa greve por motivo de aumento de passagem, mas a gente continua pegando ônibus do mesmo jeito, super lotado, já peguei ônibus com goteira, com lixo, até barata no ônibus já encontrei. Muitas coisas ruins a gente encontra nos coletivos. Aumenta a passagem e os coletivos continuam da mesma forma. Menos coletivo, muito mais passageiro e em péssimas condições. De acordo com a CETRANSBEL, a tarifa atual do transporte coletivo não contempla os salários vigentes. Por isso, segundo o sindicato, as empresas não dispõem de condições financeiras para atender as reivindicações dos rodoviários. O que foi dificultoso para alguns, para outros foi lucrativo. Está sendo muito bom para os mototaxi legalizados, estão faturando muito bem. Mas hoje de manhã, os mototaxi legalizados estão ganhando dinheiro hoje. Já que é fim de mês, estava devagar o movimento para a gente, já que agora com essa grevezinha aí, já melhorou já para a gente. E quanto é mais ou menos uma corrida do mototaxi? Olha, a moça que está querendo aqui é na Praça Brasil. Estou cobrando oito reais para ela levar ela lá. E a nossa equipe de reportagem entrou em contato com o sindicato dos rodoviários. Hoje pela manhã, e segundo a assessoria de imprensa da entidade, a greve deve continuar por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, durante a manhã de hoje não houve manifestação nem da CETRANSBEL e nem da Justiça do Trabalho no sentido de atender às reivindicações dos trabalhadores. Portanto, o movimento grevista mantém a paralisação. Cinco cidades do Amapá não atingiram a meta da vacinação contra H1N1. Segundo a Secretaria de Estado do Amapá, o Estado conseguiu alcançar a cobertura de 85,72% na campanha. Dos 16 municípios do Amapá, 11 alcançaram a meta com 80% da população-alvo. Algumas cidades não alcançaram as metas. O pior resultado foi registrado em Oiapoque, que vacinou 39% da meta. Entre as cidades que atingiram a meta, Santana foi o que apresentou o melhor resultado com a vacinação de 20.621 pessoas, o que equivale a 102%. O previsto era 19.902 pessoas. As cidades que completam a lista que cumpriram as metas são Cutias, Tartarugalzinho, Calçoene, Amapá, Pracuuba, Serra do Navio, Macapá, Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Ferreira Gomes. Na próxima quinta-feira acontecerá a solenidade de Corpus Christi. E você poderá gravar um pequeno vídeo de até 30 segundos ou fazer uma foto no seu aparelho celular e enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Mande para nós fotos e vídeos da programação de Corpus Christi da sua diocese ou se você for na região metropolitana de Belém, mande imagens da sua família ou do seu grupo na programação da Arquidiocese. O material enviado será exibido aqui no Nazaré Notícias na sexta-feira. Participe. O WhatsApp é o 98802-3444. Uma situação que se tornou rotina, o envio indevido de cartão de crédito. O cartão de crédito é enviado para a residência das pessoas e no mês seguinte, contas de anuidades, seguros e outros serviços são cobrados. O Superior Tribunal de Justiça considera a prática abusiva. Para adquirir algum bem, muitas pessoas utilizam como opção o cartão de crédito. Mas uma prática que está cada vez mais comum é o envio do cartão sem a solicitação, o que pode gerar multa administrativa à empresa bancária. Ela pode receber, até mesmo se ela for reincidente. Quando a gente vê se também se gerar, principalmente se esse cartão gerar algum tipo de dívida para o consumidor, pode até mesmo gerar às vezes que ele se inclua em qualquer cadastro de inadimplência. E aí sim, a gente com certeza pode gerar sim. De acordo com a súmula 532, aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática é considerada abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a entrega ou envio de qualquer serviço sem a solicitação prévia. É proibida a prática, tanto que existem justamente as ações que o consumidor deve, pode e deve fazer para que isso não se torne um problema para ele. Segundo o Procon Pará, até setembro deste ano foram registrados 715 atendimentos envolvendo cartões de crédito. Destes, 47 atendimentos foram para cálculos de prestação de atraso, 45 envolvendo taxas de juros e 23 atendimentos de cobranças indevidas. É cobrança abusiva, é cobranças que não foram feitas. A gente também dá recomendações sobre internet, antes de fazer uma compra na internet, você se verificar se aquele site realmente é idôneo. Quando você entrega o seu cartão para alguém pelo contrato, você é responsável por aquele cartão, então não dê sua assínia para ninguém. São várias recomendações que a gente dá para evitar também de chegar, mesmo você já tendo o cartão sendo seu, você de repente está pagando contas que não são suas. Caso chegue alguma cobrança indevida, o consumidor não é obrigado a pagar. Já no caso do envio não solicitado de cartão de crédito, é preciso seguir alguns passos. Não de maneira alguma, ele não tem que pagar absolutamente nada. O que a gente faz? A primeira coisa é que, quando ele receba um cartão, ele não desbloqueie. Vem aquela coisinha de papel, DIRIS, A800, para desbloquear, não faça isso. A segunda coisa que ele pode fazer é entrar em contato imediatamente com a operadora que enviou o cartão para ele, abrir um protocolo, anotar esse número e dizer olha, eu não quero o cartão, expor os motivos dele e aguardar se vem alguma coisa posterior. Se ainda assim o caso não for solucionado, o consumidor pode se dirigir ao PROCON. No momento que isso é feito, ele munido da sua documentação e dessas comprovações, ele vem aqui, nós vamos entrar em contato com a instituição financeira, a qual vão ter 10 dias para dar o retorno da reclamação dele. Feito isso, o consumidor volta aqui e vai estar no sistema qual é a reclamação, qual é a resposta que a instituição financeira deu para o consumidor. Se ele ficar satisfeito, tiver tudo certo, acabou o problema. E, às vezes, até mesmo antes disso, no primeiro telefone que é dado, às vezes, o problema já é acabado, o índice é bastante alto nisso. Caso contrário, ele não ficar satisfeito ou não tiver sido feito nada do que ele pediu, ele tem duas opções. Ele continua aqui no PROCON. Nós vamos marcar uma audiência de conciliação entre ele e o banco, onde vai ser definido isso. E também, se ele se sentir ofendido ou algum problema a mais, ele pode ir para a Justiça Comum, que é a parte cível. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo ficará aberto. O sol aparece durante todo o dia e não há previsões de chuva. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Em Parintins, no Amazonas, a quarta-feira terá tempo fechado. O sol aparecerá entre nuvens com possibilidades de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 33. E em breve, os municípios paraense, o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura fica entre 26 e 36 graus. A Universidade Federal do Pará inscreve para as últimas turmas do workshop Empreendedorismo. Curta essa ideia. Haverá oficinas nesta quarta-feira. As inscrições são gratuitas. O objetivo é despertar o espírito empreendedor dos alunos. O workshop faz introdução ao empreendedorismo voltado para os calouros da UFPA. As inscrições e as oficinas acontecerão em salas de aula do anexo a do Instituto de Letras e Comunicação, próximo ao Ginásio de Esportes da UFPA. Minha dica de saúde, no caso da alimentação das crianças, As mães devem ter todo o cuidado na hora de for preparar a alimentação, preparar a lancheira para elas levarem para a escola. As mães devem colocar frutas, sucos naturais, um pãozinho integral, evitando ao máximo alimentos industrializados. Para dar conta da divulgação da produção científica e cultural da Universidade Federal do Pará, há 45 anos foi criada a EDUFPA, a editora universitária. Hoje, também são publicados livros de temas gerais de escritores variados, não necessariamente vinculados à universidade. O acervo se aproxima de 600 títulos, inicialmente dedicados à divulgação da produção científica e cultural da UFPA, uma trajetória que começou na década de 70 pelo filósofo Benedito Nunes. Na década de 70, nós recebemos como doação, no fim da década de 60, para início da década de 70, nós recebemos uma doação do tio do professor Benedito Nunes, o Carlos Alberto Nunes, que foi um grande escritor, um grande tradutor brasileiro. Ele doou a tradução, os manuscritos e os originais de imprensa da tradução completa dos diálogos de Platão para a Universidade Federal do Pará. A partir dessa doação, o professor Benedito Nunes teve a ideia de criar uma editora para poder publicar esse material. Então, no começo da década de 70, foi fundada a editora da UFPA e em 73 nós publicamos o primeiro livro, o primeiro volume da coleção de diálogos de Platão, a partir dessa doação. Os diálogos de Platão são reeditados até hoje pela editora. A coleção é referência da Edufpa. Os livros podem ser encontrados principalmente na livraria, localizada no campus básico da universidade. Além dos títulos próprios, também são comercializados publicações de editoras parceiras. A partir de 2009, a editora passou por uma reestruturação, dando ênfase a publicações de temas gerais e autores variados, deixando de ter um status apenas acadêmico. Hoje, o maior desafio é dar visibilidade a essas publicações. Hoje, a gente tem uma concentração muito grande ainda na capital, apesar de a gente só ter alcançado algumas poucas livrarias, mas a gente ainda não alcançou o interior, por exemplo. A gente precisa expandir os nossos pontos de venda, tanto em Belém quanto no interior, mas também para outros estados. A gente ainda não conseguiu ter a visibilidade que o trabalho editorial dessa gestão merece, porque é um trabalho de ponta em termos de padrões editoriais reconhecidos em todo o país. Então, a gente precisa ampliar esse alcance comercial, essa visibilidade. Ano passado, a editora conseguiu a marca histórica de nove publicações. A perspectiva é manter a média com os lançamentos desse ano. Além da Feira do Livro, que começa agora dia 27 de maio, nós temos participado todos os anos, temos procurado fazer estandes temáticos na feira. Nós vamos publicar, dia 14 de junho, no coloquio Max Martins 90 anos, mais dois volumes da coleção Max Martins, que é o novo empreendimento da editora. Nós vamos reeditar a coleção completa dos livros do Max Martins. Nós já publicamos três volumes ano passado e esse ano vamos publicar mais dois nesse coloquio que vai ser realizado aqui na UFPA. Para agosto, nós vamos publicar mais dois volumes da coleção Diálogos de Platão, que é a República, e o Ípias Maior e Ípias Menor. E também para agosto, nós publicamos um novo livro de poesia do Paz Loureiro, poeta e professor da UFPA. Para divulgar as obras, a grande vitrine da editora é a Feira Pana Amazônica do Livro, que acontece anualmente em Belém. A Feira do Livro é o principal momento de visibilidade para a editora. É lá em que a gente divulga as nossas principais obras, os últimos lançamentos. Normalmente acontece de nós levarmos os lançamentos que foram preparados ao longo do ano. Esse ano nós vamos lançar a Epopeia Amazônica. Vão ter ciclo de debates, vai ter um ciclo de palestras em homenagem aos 400 anos de Belém. No estande da editora, nós vamos levar as publicações da editora, nós vamos levar as editoras com as quais nós temos parcerias. Então nós estaremos vendendo não só os títulos da Edufpa, mas também da Boitempo, da Edusp, da Ateliê, entre outras. Até o dia 29 deste mês, acontece em um shopping aqui da capital a exposição Gesto de Herói, o poder de doar. O projeto é organizado pelo Ministério da Saúde, Governo Federal e Faculdade de Enfermagem da Universidade de São Paulo. A exposição instiga a curiosidade. É sobre o que é um herói, quem é um herói, na verdade. Isso me chamou a atenção, por isso que eu vim para cá. E aí eu fui ver que, na verdade, era sobre doação de órgãos e tal. Aí eu achei bacana. Ao ouvir a explicação, Matheus começou a pensar na importância da doação e em como isso pode mudar vida e morte. Visitando o estande, eu pude perceber que é uma boa alternativa para nós jovens utilizarmos os órgãos que, teoricamente, estariam em bom uso para uma boa ação. Para outras pessoas, como Isabela, a conversa sobre ser uma doadora já aconteceu em casa. Sim, eu já tinha pensado muito sobre isso, mas, assim, a questão da minha família, eles ainda ficavam com o pé atrás por causa disso, porque a gente ainda tem pouca informação. Por isso que eu gostei bastante da campanha, da iniciativa. Foi muito boa. A doação de órgãos é um assunto debatido há tempos e que tem mostrado resultados. O número de doadores vem crescendo no Brasil nos últimos anos, mas esse é um aumento que não acompanha o número de brasileiros na fila de espera por um transplante. São cerca de 30 mil. apesar da intenção de doar ser grande, a recusa da família também é e acontece em cerca de 46% dos casos. A gente tem que pensar realmente ajudar a si mesmo, a família, a gente sempre está disposto. Então, para a gente pensar realmente em ter essa possibilidade e ajudar o outro, que a gente não conhece, mas que, desta forma, a gente está fazendo um gesto de herói. Ser um doador gera muitas dúvidas que podem ser esclarecidas nesta exposição promovida pela Faculdade de Enfermagem da Universidade de São Paulo. O projeto Gesso de Herói foi uma iniciativa da Faculdade de Medicina da USP, juntamente com o governo federal e o Ministério da Saúde, para a gente somar, juntamente com o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, na cidade, e para conscientizar a população, falar um pouco do processo de doação e do gesto que a gente pode ter com o diagnóstico de morte encefálica doando órgãos. Porque é importante, porque todos nós queremos viver. E, infelizmente, quando acontece um diagnóstico de morte encefálica, a gente sabe e vê que a família sofre com a morte. Mas, com esse diagnóstico, a gente pode ter a possibilidade de salvar vidas, salvar os receptores que estão inscritos na lista de espera, à espera de um órgão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí